Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos próximos desafios e carros que a gente vai poder resgatar a partir de quinta-feira, 11h30 da manhã. Se você não sabe nada sobre isso, aproveita e se inscreva e olha na descrição do vídeo. Tem lista de dicas de Forza Horizon 5 para você, beleza? E mano, como eu havia prometido, eu coloquei um tópico de teste lá na comunidade oficial do Forza e já tem 38 votos. Eu vou deixar o link fixado nos comentários. Essa aqui é uma discussão sobre a separação de carros RWD e AWD no modo online para ficar mais competitivo e equilibrado. Você vai clicar no link fixado nos comentários e depois clicar em votar. O nosso objetivo é bater aqui uma média de 170 pontos para a gente ver se realmente a comunidade do Forza vai dar atenção para isso aqui. Se der tudo certo, a gente vai discutir outros tópicos e fazer essa estratégia de votação. Mano, novo update da Donald Media. Na capa, a gente tem um Pagani Roraia BC completando 80 pontos e um novo carro aqui, um hashtag 64 Nissan Z completando 160 pontos. Para completar 160 pontos, você vai ter que fazer o desafio de verão, outono e inverno ou até mesmo primavera para pegar esse novo Nissan. Nós temos aqui o primeiro evento sazonal que vai começar na quinta-feira dessa semana e completando 20 pontos dos desafios, você vai poder pegar uma Mercedes AMG Black Series e completando 40 pontos o link CO03+. Para quem não sabe, dependendo do nível de raridade do carro, se você fizer qualquer alteração na tunagem, você consegue vender o carro por 20 milhões no leilão. Aqui nós temos os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos, que a gente vai acumulando aqui para pegar a Mercedes e mais 80 Forza Points, que a gente pode comprar carro na loja do Forza Tom. E aqui nós temos o Forza Tom diário, onde cada evento dá 10 Forza Points e um ponto do evento sazonal. Na sequência, no canto, eu estou vendo ali o Horizon Arcade, depois a gente tem uma corrida online aqui que vai dar 10 pontos e uma McLaren 650S. Essa aqui não é o modelo S Spider, pelo que eu estou vendo. Nós temos dois Event Labs, cada um vai dar 3 pontos. Eu consigo ver ali um radar de velocidade, uma área de velocidade, depois uma área de drift e uma corrida de velocidade. Na sequência, temos mais uma corrida de velocidade, cada corrida dá 5 pontos, então é muito bom fazer. Nós temos aqui uma caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos e um evento de tirar foto, que vai dar 2 pontos. Nós temos ali um evento de Horizon Open, que eu acredito que não vale a pena fazer, porque só dá 2 pontos. Na sequência, a gente tem as historinhas da Donut Media, tá? Elas vão valer por toda a temporada, então se você quiser fazer no começo já do evento sazonal, já vale a pena. Cada uma delas vão dar 12 pontos. Nós temos dois eventos de modo revised aqui, onde você vai poder testar a Mercedes Nova, que vai dar 4 pontos. E o Lotus Emira, que vai dar mais 4 pontos. Esses dois eventos também duram por toda a temporada, então é importante fazer. O restante aqui são eventos extras, para quem tem as expansões da Hot Wheels e a expansão de Rally. Essa aqui é a loja do Forzatom, onde a gente tem um Aston Martin Vulcan, a MR, e um Lexus LFA, dois carros comuns. Para mim, esse aqui foi o melhor evento desse update. Deixe aí nos comentários o que você achou. Aqui estamos no evento de outono, que completando 20 pontos, você vai poder pegar um GMC Ciclone, um carro reciclado. E completando 40 pontos, você vai poder pegar esse Comodoro. O Comodoro eu vou vender, porque eu acredito que a gente já pegou um desse. Na sequência, desafios do Forzatom, Forzatom Diário. Temos um evento de corrida online dando 10 pontos e um Camaro 2018, que com o Body Kit ele anda demais. Temos dois Event Labs, cada um dá 3 pontos. Eu estou vendo aqui uma placa de perigo, um radar de velocidade, cada um dá 2 pontos. Depois temos uma área de velocidade e mais 3 corridas. Cada corrida dá 5 pontos, é muito bom fazer. Tem evento de tirar foto e colecionável. O colecionável 3 pontos é evento de tirar foto 2. Na sequência, esses dois eventos da Donut Media e os dois eventos de modo rivais, eles ficam concluídos a partir do momento que você faz o primeiro. Depois os eventos adicionais das expansões. E aqui temos a loja do Forzatom. Pra quem não pegou o Cupra, ele tá aí. E tem um Porsche 911 GT3 RS também. Deixa aí nos comentários o que você achou desse evento. Eu achei meio fraquinho. Temos agora o evento de inverno, que vai dar um GMC, que é reciclado do Horizon 4. E um raríssimo Porsche 911 1990. Esse carro é raro, tá? Provavelmente qualquer jogador consegue vender ele por 20 milhões. Mas tem que colocar um acertozinho ou trocar a pintura do carro antes de vender. Na sequência, temos os desafios ali do Forzatom, que dão 5 pontos. Forzatom diário, que cada um dá 1 ponto. Depois, Corrida Online vai dar um Audi RS6 2015. Carro muito comum, mas vai dar 10 pontos. Dois Event Labs aqui vão dar 3 pontos. Temos ali os jogos do Horizon 3 pontos. E eu tô vendo ali um evento de placa de perigo, que vai dar 2 pontos. E um Radar de Velocidade e uma Área de Velocidade. Cada um dá 2 pontos também. Nesse evento, só temos 2 corridas. Cada um vai dar 5 pontos. Um Desafio de Caça ao Tesouro. Um Desafio de Fotos, que vai dar 2 pontos. E o Horizon Open, não vale a pena fazer, que só dá 2 pontos. Na sequência, tem os eventos da Donut Media, modo Rivais, que se repetem. Então, se você fez uma vez, já era. E os dois eventos das Expansões, pra quem tem aí, que é pontos extras. Essa aqui é a loja do Forzaton, que tem um Koenigsegg, que é muito bom aí, pra quem não tem, pra fazer placa de perigo e radar de velocidade. O Rodentorana é um carro muito bom. RWD Classe B, tá? E Classe A também, ele é muito bom. Deixa aí nos comentários, o que você achou desse evento aqui? E esse aqui é o último evento sazonal desse Update, que vai dar uma Mercedes SL65, carro reciclado. Mas eu tô feliz que esse carro tá aqui. E uma é Agla Speedster, que é um carro raro, tá? Esse carro aqui, eu acredito que ele é raro. Temos ali desafios do Forzaton, Forzaton Diário. Na sequência, temos corrida online aqui, que vai dar 10 pontos e um Lexus RCF. Eu acho que esse Lexus é raro, tá? Então, vale a pena fazer. Dois eventos lá, vão dar 3 pontos cada um. Tô vendo ali um radar e uma área de velocidade, cada um dá 2 pontos. Uma área de Drift e uma corrida de rua, que vai dar 5 pontos. Na sequência, temos outra corrida de rua, que vai dar 5 pontos. E um evento do Horizon Tour, que dá 3 pontos. Depois, nós temos uma caça ao tesouro, dando 3 pontos. E um evento de tirar foto, dando 2 pontos. Um evento de eliminador, não vale a pena fazer pra ganhar só 2 pontos. E na sequência, os eventos da Donut Mídia. Eventos de modo rivais, que se repetem. Fez o primeiro já completa pra todos os eventos desse Update. E os eventos adicionais das expansões, pra quem tem, que é ponto extras, pontos mais fáceis. A lojinha do Forza Tom, a gente tem aqui uma Evija, né? Pra quem tá começando aí, vai ser um carro barato de pegar, né? Mais barato que na loja. Mas o restante aqui, eu não gostei de nenhum. Esses aqui são os novos carros que vão aparecer nesse Update de evento sazonal. Deixa aí nos comentários o que você achou dele. Só gostei das duas Mercedes. O restante, ok. Mano, infelizmente, o Paganizonda, o Emira, aquele Nissan e aquela outra caminhonete são carros de DLC. Em breve vai ser divulgado o preço deles aí. O pessoal vai estar comentando aí também. E esses aqui são os novos desafios que vão começar a partir do dia 20 de julho, tá? Por enquanto, não temos informações detalhadas. Mas se inscreva aí, porque eu vou trazer mais informações pra você em breve, beleza? E não esquece de votar no nosso tópico lá na comunidade oficial do Forza. Vou deixar o link fixado nos comentários. Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição. Agora meu cupom é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais foco, mais foco, mais foco, mais foco, mais foco, mais foco. E aí